Será que para ser um bom terapeuta ou para trabalhar com constelações é necessário ter um dom? Essa é uma pergunta que constantemente cai nas redes sociais, que aparece aqui o tempo inteiro. Como você bem sabe, eu venho ao longo de todos esses anos formando pessoas, eu formo profissionais para trabalhar com terapia, para trabalhar com constelações. E uma das perguntas que todo mundo faz, que a grande maioria faz é eu preciso ter um dom para trabalhar com as pessoas? Bom, a pergunta que eu sempre faço na sequência é de onde a gente está tirando essa ideia? Por que será que a gente pensa isso? Por que será que a gente pergunta isso? A gente tira essa ideia porque a gente vê algumas pessoas fazendo algo com uma maestria tão grande e a gente acha que a gente nunca vai conseguir fazer da mesma maneira? Com o mesmo nível de excelência, com a mesma maestria. Então eu acho que fica uma sensação dentro de cada um de nós de incapacidade, muitas vezes, relacionado a algo. Aí uma outra questão que eu acho que a gente deve levar em consideração, sempre que isso acontece, para ser um médico, será que eu preciso ter dom? Para ser um enfermeiro, será que eu preciso ter dom? Para ser um advogado, será que eu preciso ter dom? Será que para ser um chefe de cozinha, para ser um cozinheiro, para ser um engenheiro, para ser um... Não importa qual seja a profissão. Será que para ser motorista, um motorista de Uber, eu preciso ter dom? É lógico que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para algo. Não, tem uma facilidade muito grande para algo. Também não vamos falar o que é essa coisa de dom, né? O que seria dom? Dom é algo como um talento, algo que é natural. Está ali naquela pessoa, é uma capacidade, uma capacitação que ela já traz. Ela não sabe nem dizer como é que isso acontece, mas ela sabe que é assim. Ela sabe que para ela é muito mais simples, é muito mais fácil. Algumas pessoas têm muito mais facilidade para trabalhar na área de exatas. Outras têm muito mais facilidade para trabalhar na área de humanos. Outras têm muito mais facilidade para trabalhar na área de biológicas. E assim vai. A gente sabe que as coisas são assim. Mas eu acho que o que pega mais para a gente é essa bendita insegurança que está por trás disso tudo. Uma insegurança de achar que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, que não vai ser possível. Eu acho que primeiramente a gente tem que olhar o seguinte, cara, o que muitas vezes nos impede de realizar algo, de fazer algo? O que muitas vezes nos impede... Tem duas coisas aqui que eu vou te falar, pega, anota isso, porque isso aqui é importante. Tem duas coisas que eu vou te falar que eu acho que elas são fundamentais agora dentro desse processo. A primeira delas. A primeira. A gente muitas vezes, a gente se impede de fazer as coisas por conta de um movimento, um caminho que a gente já vem fazendo. Lógico, para algumas pessoas é muito mais simples alcançar o sucesso, alcançar talvez resultados. Se a gente fica daqui olhando, como é que essa pessoa consegue alcançar esse resultado? Pelas condições que ela tem. Tem duas coisas que podem nos impedir de realizar algo nessa vida. A primeira delas são os limites. Limite está ligado àquilo que é físico, que é material. Então quais são os limites que eu poderia citar aqui que podem nos impedir de realizar algo? Ah, sei lá, um limite econômico, um limite social, um limite cultural. E um limite físico, inclusive, pode nos impedir de realizar algo. Eu não posso ser um bom atleta se eu tiver algum problema físico. Eu não posso. Eu sei que eu não posso. Eu sei que é difícil também, queiram ou não, eu entrar numa boa faculdade. É mais difícil. É desafiante isso. Quando eu tenho uma condição socioeconômica mais baixa. Eu sei que é difícil. Mas é aqui que entra algo que pode mudar o jogo. Muda o jogo. Eu te disse que tem duas coisas aqui para as quais a gente precisa olhar. A primeira delas é entender essa questão dos limites. A outra é a limitação. A limitação é muito mais emocional, é muito mais psíquica. Então muitas vezes ela nos impede de fazer algo. A gente fica olhando para alguém que está fazendo algo e a gente diz Ah, mas eu não posso, não consigo, não dou conta. Não dá, não dá, não dá, não dá. E já dizia, meu amigo, é forte se você acha que pode, eu acho que não pode. De qualquer forma, você está certo. Então eu tenho que ter sempre essa noção, essa consciência de, será que eu me sinto capaz de fazer algo ou não? Será que eu sinto que eu tenho condições de fazer algo ou não? Fazer algo com maestria, fazer algo com excelência exige da nossa parte e não importa sobre o que a gente esteja falando agora. Isso tudo que eu estou falando serve muito para quem quer ser terapeuta, mas serve muito para quem quer ser motorista de Uber, um bom motorista de Uber. Serve para quem quer ser um bom cozinheiro, serve para quem quer ser um bom soldador, serve para quem quer ser um bom administrador, serve para qualquer pessoa, para qualquer um que queira executar muito bem uma tarefa. Isso que eu vou te falar agora serve muito. Essas coisas que eu estou te falando agora, elas servem muito para qualquer tipo de profissão, para qualquer movimento que a gente queira fazer. Então o cuidado que a gente tem que ter sempre, de manter os nossos pés no chão, de ter uma noção clara de até onde a gente pode ir, qual é a capacidade que a gente tem, até onde a gente vai. Eu, particularmente, eu posso te dizer o seguinte, com todos os conhecimentos que eu tenho, com todas as coisas que eu tenho, talvez eu pudesse chegar a ser o motorista X, mas talvez eu nunca conseguisse alcançar aquele nível de excelência ou de maestria da Fórmula 1. Poderia ser? Poderia ser. Mas acho que ali eu teria que ter muitos pés no chão e entender que eu precisaria, precisaria de muita prática, muita prática, muita prática. Então tem uma coisa que às vezes falta para as pessoas, é colocar os pés no chão. Colocar os pés no chão significa estar bem consciente de sua própria realidade. E quando a gente está bem consciente da nossa própria realidade, isso nos facilita e nos dá a condição de a gente ir buscar novas competências, de a gente administrar melhor os recursos que a gente tem e de administrar melhor as condições que a gente já tem para fazer ou não algo. Acho que se a gente tiver isso cuidado, a gente consegue sim atingir um nível de excelência e um nível de maestria muito grande. Então, precisa ter dom? Não, não precisa ter dom, mas precisa ter clareza. Precisa ter clareza e precisa ter uma honestidade muito grande consigo mesmo. Não importa o que você venha fazer, eu já te disse isso. Não importa o que você venha fazer. Você precisa ter uma clareza muito grande daquilo que você pode e daquilo que você não pode. E uma outra coisa que eu acho que precisa sacar, você precisa saber que maestria e excelência se conquista com a prática. É a prática de fazer algo, é a prática de fazer algo que leva você a um nível de maestria e de excelência muito grande. E essa prática vem acompanhada de competência. Competência significa que você tem que ter conhecimento, significa que você tem que ter habilidade, tem que ter atitude. Então, é um exercício diário de estudar e de praticar, de estudar e de praticar, de estudar e de praticar. E as pessoas, muitas vezes, hoje, querem as coisas assim. Elas querem tudo muito rápido. Nós estamos numa era em que, pra você pegar qualquer coisa, é tudo muito veloz. Já cessa. E pra algumas coisas, você vai precisar de uma construção. Pedrinha sobre pedrinha. Tijolinho sobre tijolinho, até que você tenha, de fato, montado toda uma estrutura. Se você não fizer isso, isso fica muito complicado. Espero ter te ajudado hoje. Quero te deixar essa mensagem de que você pode, você não precisa ter dom. Então, veja o seguinte, comparo o Cacá e comparo o Neymar. Cacá foi um grande jogador de futebol. Eu tô falando de jogador de futebol porque eu sei que todo mundo conhece. O Cacá ganhou a bola de ouro, o Cacá foi campeão mundial, o Cacá foi a camisa 10 da seleção. E ele nunca foi aquela pessoa que tinha aquele dom. Ele participou de escolinha, ele aprendeu como é que jogava. E aí ele aprendeu os fundamentos, como é que ele chutava, o que ele fazia, etc. Ele foi atrás de se capacitar, que se capacitar, e se capacitar sempre, uma vida inteira, treinando, 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 se capacitando. O Neymar tem uma habilidade que é natural. Isso traz uma facilidade e traz, mas não é impeditivo. Não é impeditivo, tá bom? Eu queria só que você sacasse isso. Essa é uma pergunta que vem constantemente. mas eu tenho certeza de que qualquer pessoa pode sim, e só depende dessa pessoa. Vou deixar duas playlists pra você. Espero que você possa acessar essas playlists. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.